A estreia da semana é Entre Facas e Segredos, e esse é o filme perfeito pra você que ainda acha que o culpado sempre é o mordom. Ou que queria saber quem matou o Dead Reutemann. Eu não queria saber quem matou o Dead Reutemann, porque eu nem sou dessa época. Mas uma coisa eu sei, é melhor se segurar, porque Entre Facas e Segredos tem mais reviravoltas que os cachos de Hayane. Um grande romancista é encontrado morto logo após seu aniversário de 85 anos. E o inquisitivo e charmoso detentive Benoit Blanc, interpretado pelo Daniel Craig, é recrutado para investigar. Foi um assassinato? Foi suicídio? Blanc examina a rede de mentiras para descobrir a verdade por trás da morte prematura desse romancista. Se tem uma coisa que tem nesse filme, é reviravolta. Então, pegue seu dramie pra não enjoar, porque essa história só acompanha quem tá óbvio. Ligado? E assim, tem um elenco de estrelas, incluindo Chris Evans, Anna de Armas, Jamie Lee Curtis, Dom Dawson. Entre Facas e Segredos investiu pesado em material humano, e a receita não tinha nem como dar errado. E por falar em receita, vamos falar de números? Ah, eu adoro uma aula de economia. Em apenas dois finais de semana, Entre Facas e Segredos já ultrapassou a marca dos 100 milhões de doll nas bilheterias mundiais. Um feito impressionante para uma produção original. E olha, considerando seu baixo orçamento, que custou apenas 40 milhões de doll, o longa já pode ser considerado um sucesso e deve surpreender ainda mais nas próximas semanas. O filme já surpreende com um ponto de vista que é contado na história. Marta Cabreira, personagem de Anna de Armas, é a enfermeira amiga desse romancista milionário e é vinda, sim, de uma família estrangeira que precisa muito do emprego para poder ajudar em casa. Parece a história de alguém que você conhece, porque bem que poderia ser, viu? A personagem Marta Cabreira é brasileira. A Anna de Armas é cubana e da vida é essa personagem. Inclusive, disse em entrevista que chegou a aprender algumas coisinhas em português e expressões brasileiras para poder viver com ele outra personagem. Caso você tenha assistido os trailers e tenha sentido uma vibe meio assim, do jogo detetive, no cenário, é isso mesmo, não é impressão sua. Um dos personagens, inclusive, chega a dizer que a mansão do escritor morava parecia ter saído do jogo detetive. Junto com as pitadas de humor, o longa nos faz refletir também, por que não? Sobre questões importantes, como a questão imigratória nos Estados Unidos de 2019 e o privilégio de pessoas brancas sobre os latinos. A personagem da Anna, inclusive, sofre bastante a sua parcela de xenofobia. Ou seja, esse filme tem tudo para ser um ótimo entretenimento para você, tem um grande elenco, tem plot twist, tem um roteiro enigmático, tem referências à Agatha Christie, assim, aos montes, e uma crítica social bem grande. Vai lá assistir, depois vai me dizer aqui se você acertou ou não em quem era o assassino, faz um bolão com seus amigos, mas ó, não vale roubar, não veja os spoilers. Compartilha esse vídeo, vai assistir o vídeo no cinema, curta, vem me dar a sua opinião.